Ei, que é isso aí? Fim de cima do trabalho! Fim de cima do trabalho! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? E aí, eu vou fazer o que é que eu vou fazer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.